Você já percebeu que atualmente as vagas para os projetos SAP sempre pedem algum conhecimento em S4HANA? Já ouviu falar que as fases do projeto de S4HANA são muito diferentes das fases dos projetos que a gente fazia no ECC? E você se sente confortável em participar de uma entrevista técnica falando do S4HANA, das novidades, daquilo que mudou? Você conhece o SAP Fiori? Sabe os impactos que ele traz para o nosso dia a dia enquanto consultores funcionais? Conhece o BP, Business Partner, os Best Practices? Conhece a metodologia SAP Activate? Muitas vezes não temos ideia do impacto que o S4HANA está trazendo para o dia a dia do consultor funcional. O Fiori é um grande exemplo, a metodologia SAP Activate, o Best Practice, o BP, as novas ferramentas de extensibilidade. Enfim, vários pontos que vão impactar diretamente a maneira como nós vamos trabalhar nos projetos de S4HANA. Então, de que forma eu posso me preparar? Qual a melhor maneira de estudar e aprender de verdade o S4HANA? Como saber que tipo de impacto eu vou ter no meu dia a dia para melhor moldar a minha postura como funcional dentro dos projetos S4HANA? Eu sou Elton Mello, consultor SAP com mais de 20 anos de atuação no mercado. Sou certificado em MM e SD em S4HANA Sourcing e Procurement. Sou especialista em localização Brasil e atuo no mercado desde 97. Também trabalho com treinamentos, sou instrutor desde 2005. E o que eu trago é uma grande oportunidade para a gente se posicionar, se aperfeiçoar, dar um passo à frente e se tornar um consultor S4HANA. Eu estou falando do curso S4HANA Logistics MM e SD. Nesse curso nós vamos abordar vários pontos de impacto realmente importantes para o dia a dia dos consultores MM e SD. Vamos falar do BP, Business Partner, que passa a ser obrigatório no S4HANA. Vamos falar do Fiore, a nova experiência do usuário, que certamente vai mudar a forma, o conceito de como navegamos no sistema. Vamos falar da LTMC, Migration Cockpit, nova ferramenta de carga de dados utilizados para carregarmos os objetos standard nos nossos projetos S4HANA. Vamos abordar as CDS Views. O que são? Para que servem? Como utilizá-las nos nossos desenvolvimentos? Vamos abordar também as extensibilidades. Um termo trazido pela SAP para tratarmos validações, melhorias, novos desenvolvimentos dentro do mundo S4HANA. Curso S4HANA Logistics MM e SD. Mais do que um curso, uma experiência S4HANA. Um curso focado em processos de MM e processos de SD. Focado em trazer para você tudo aquilo que você efetivamente precisa saber para estar preparado para os projetos S4HANA. Venha saber mais sobre o BP, os Best Practices, a metodologia SAP Activate. Venha conhecer o Fiori, venha navegar no Fiori e entender como ele de fato vai impactar a vida do nosso usuário. Eu tenho certeza que essa experiência vai te tirar do zero e vai te deixar muito mais confiante, por exemplo, para participar das entrevistas técnicas dos projetos. E esse curso já está pronto, maduro, preparado para você para trazer a maior experiência no S4HANA. Trazer o conhecimento, o domínio nas ferramentas S4HANA. Então dá uma olhada no que dizem os alunos que participaram das diversas turmas que já fizeram do curso S4HANA Logistics MM e SD. Veja qual foi o resultado que eles conseguiram atingir. O nível de confiança. Então deixo mais uma vez um convite para você. Curso S4HANA Logistics, focado em processos e direcionado para nós, consultores MM e SD. Então clica aqui abaixo, navegue para a nossa página e saiba tudo o que você ganha ao participar do curso S4HANA Logistics MM e SD. Então não perca essa oportunidade, saia na frente e se prepare, esteja pronto para os projetos. Sou o Elton Mello, deixo aqui meu abraço e a gente se vê lá. O Elton Mello, deixo aqui meu abraço e a gente se vê lá.